Não é qualquer plano de saúde que oferece individualização para os clientes, como a Unimed oferece aos nossos colaboradores. O laço de amor, porque eu tenho experiência ainda muito, eu estou me sentindo bastante, tratando bastante carinho. As meninas são amores de pessoas que estão fazendo o meu acompanhamento agora com a minha irmã. A Unimed é uma grande parceira da Fundação GORSEX e ela acolhe não só a Fundação GORSEX, como todos os seus colaboradores. Eu acredito que a gente tem em um só lugar mais de um tipo de atendimento e aí saber que a ideologia de todos os profissionais que estão me atendendo e atendendo a Helena é a mesma ideologia, é a mesma religião que a gente sabe e isso ajuda a ter mais tranquilidade em ela.